Programa Mulher Brasileira Entrevista Além dos prejuízos materiais, os alagamentos causados pelas fortes chuvas podem causar uma série de danos à saúde, gente. É, existe uma série de medidas preventivas que as pessoas podem tomar para evitar as doenças e problemas de saúde, hein? Para saber mais, a gente conversa agora com a médica e infectologista do Sérgio Franco, Medicina Diagnóstica, Lígia Pierrotti. Bom dia, Lígia. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Lígia, por separar um tempinho da sua manhã para, claro, passar informações importantes, né? Ainda mais nesse período, a gente sabe que fevereiro, março, sempre tem esse período de chuvas aqui no Rio de Janeiro. E essa água contaminada, né? Podem transmitir doenças. Quais são as doenças que as pessoas podem adquirir quando pisam nessa água de chuva que fica acumulada na rua? É uma preocupação de fato e essa água contaminada, muitas vezes contaminada com esgoto mesmo, diretamente, a gente pode adquirir doenças tanto pelo contato da pele com a água contaminada ou até ingerindo, né, inadvertidamente essa água com as doenças causadas por água contaminada, injeção de água contaminada. A doença que mais a gente lembra é a leptospirose, né, que é transmitida por meio de urina de ratos. E quais são, por exemplo, como é que a pessoa pode saber, depois, né, a gente sabe que é complicado, que mora em casa, aí quer tirar água da casa ou, né, pisa no jardim ou tá indo pro trabalho e tem que pisar na água, né, na rua. Como é que a pessoa sabe que ela tem, de repente pegou uma leptospirose, quais são os principais sintomas para a pessoa ficar ligada e dizer, opa, vou procurar um médico? O começo da leptospirose, ele destaca febre e dores musculares. Muitas dores na panturrilha, às vezes diminuição do volume urinário e febre. Dor de cabeça também pode ter. Mas é importante, mediante qualquer início de sintomas, lembrando de várias possibilidades de doença, procurar atendimento médico. Porque a leptospirose, por exemplo, ela pode começar de uma forma que deixe dúvida com uma série de outras doenças, mas pode evoluir no estado grave, de hemorragia. Então, é muito importante o atendimento médico inicial. E como é que o médico vai diagnosticar uma leptospirose? É exame de sangue? Como é que é feito? O diagnóstico da leptospirose é o exame de sangue, é um exame que a gente faz por sorologia. E ao mesmo tempo, também, o médico sempre investiga outras possibilidades, infecções bacterianas, pneumonia, entender um pouco do que está acontecendo. Mas o diagnóstico de certeza, a gente faz com a sorologia. A hepatite também pode ser causada quando você entra em contato com esse tipo de água? Sim. Aí a gente indo para as doenças pela incesta da água contaminada, a hepatite A é importantíssima e a hepatite A também pode começar com mal-estar, com náuseas, vômitos, cefaleia, febre, às vezes. Então, veja que no início as coisas podem se confundir. E é uma inflamação aguda do fígado. É importante também atendimento médico. E dentro dessas doenças causadas por ingesta da água contaminada, tem as gastroenterísticas todas, causadas por vírus, em geral, bactérias, que também são importantes a gente estar atento com diarreia, com febre, com mal-estar. E assim, no caso desse contato, sem pensar em beber água, né? Nesse contato da pele, às vezes tem algum machucadinho e tudo. É mais comum realmente a leptospirose ou ter alguma outra doença que possa pegar, de repente você tem algum machucadinho no pé, na perna? O próprio contato com a pele, alguma micose, que outras coisas podem acontecer? Claro, micose de pele, falta uma possibilidade. Mas são doenças mais leves, que às vezes demoram um pouco para instalar, mas que também vão precisar de atendimento médico e tratamento. A leptospirose tem uma questão que a pele, ela acaba, mesmo a pele íntegra, assim, visualmente íntegra, às vezes tem micro-lesões e que facilita. E a pele é molhada, né? Respetada, enrugada da pele, ela diminui um pouco a defesa da penetração da leptospira, que é a bactéria que causa a leptospirose. E aí, assim, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, nossos ouvintes podem fazer, para não entrar em contato, evitar o contato da água da chuva, ou se não tiver jeito, a pessoa, por exemplo, está indo para o trabalho, não vai molhar o pé, não tem jeito, o que ela pode fazer depois de entrar em contato? Quer dizer, não tem jeito? Por exemplo, aconteceu comigo uma vez, eu estava chegando em uma outra emissora, e realmente estava com água até o joelho, eu tive que dobrar a barra da calça e lá fui eu. Depois o quê? Passar álcool? Adianta alguma coisa fazer depois? Não, em termos de prevenção dessas doenças por penetração da pele, não. O que adianta é tomar banho, né, com água e sabão, isso pensando em micose, pensando na contaminação da pele, eu acho que é importante, né, uma água muitas vezes com esgoto misturado. É claro que é importante tomar muito cuidado em ferimentos, porque inclusive a gente pode ter um ferimento, se a água abaixo dos joelhos, você não está enxergando, né, o que você está, por onde você está pisando, e às vezes pode se machucar, e isso vira a ter uma infecção, uma complicação. E sempre nesse período, assim, cuidado com a ingesta da água, né, evitar a água de torneira, a água que pode estar eventualmente, transitoriamente contaminada, e tentar mais a água, enfim, industrial, que eu acho que é mais industrial, que a gente compra as fechadas, que é mais garantido. Agora eu queria falar da vacina de hepatite A, que é uma possibilidade. Ah, isso é muito bom, pode falar. Isso, e a vacina da hepatite A, ela está indicada para todo mundo, na rede pública tem alguns grupos que estão contemplados para receber a vacina, mas na rede privada é uma vacina de fácil acesso, facilmente administrada, e também reforçar, que a gente sempre reforça a vacina contra a tétano, que nesses eventuais machucados e lesões, as pessoas se arranham, né, os móveis, as coisas batem e podem fazer um ferimento. Tétano é uma vacina que também tem que sempre estar atualizada, e isso vale para todo mundo em toda situação, e também a gente vê que em momentos de enchente acaba sempre aumentando o risco de qualquer ferimento. E não é só, tem outras formas de transmissão de tétano, não é só que a gente pensa na ferrugem, né, mas tem outras formas, é terra, quais são as outras coisas que podem transmitir tétano? Terra, papelão, a gente tem os casos de tétano relacionados a estourar rojão, um ferimento com papelão, mas qualquer ferimento com surdidade e com esforo, né, da bactéria. Então é muito importante a vacinação, que precisa, todo mundo está atualizado a cada 10 anos. A cada 10 anos. E uma doença 100% prevenível, né, então é muito importante. E se, para terminar, não está terminando o tempo, tem até mais perguntas, mas o tempo passa rápido quando a informação é boa. Doutora Lígia, assim, você acha que vale a pena, por exemplo, a pessoa ficou muito tempo, né, ou indo ao trabalho, ou em casa, mexendo nas coisas de casa, limpando a casa depois de uma enchente, vale a pena, de qualquer forma, independente de sintomas, vale a pena passar no médico, você acha que o médico, a pessoa relatar a um médico, olha, eu fiquei muito tempo com o pé na água, com as mãos na água, de chuva, ele vai, ele pede um exame de sangue, vale a pena fazer isso preventivamente? Na ausência de sintomas, não. Não, tá. Na presença de sintomas, vale a pena passar no médico. O que existe, que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, é da leptospirose, com antibiótico, mas essa profilaxia, ela está reservada mais para exposições prolongadas, prolongadas, exposições profissionais, por exemplo, algumas situações de bombeiros, que trabalham por mais tempo em áreas de alagamento. Entendi. Não numa exposição das pessoas que, enfim, né, infelizmente entram em contato com essas enchentes, mas caso específico, tem que ser avaliado, tem uma prescrição médica de antibiótico profilático, que isso existe, mas um contato, assim, isolado de uma pessoa da população geral na enchente, usualmente não é recomendado a transflaxia de leptospirose. Ok. Um contato mais prolongado é recomendado. Ah, então, acho que passou bastante, a gente conseguiu passar bastante informação para os nossos ouvintes, fique atento depois, se você tiver contato com água de chuva, com enchente, é só ficar atento ao seu organismo, para ver se precisa consultar um médico, e, claro, depois de enchente, vamos sempre lembrar de evitar deixar a água acumulada, é claro, para os mosquitos, né, dengue, aedes aegypti, aquelas coisas, né, lembre sempre de secar tudo aí na sua casa, para não correr risco de aparecer o famoso mosquitinho depois de período de enchente. Doutora Lígia, gostaria de deixar contato para a gente? É, o meu contato é Lígia.fierrote.com.br Tá, joia. Doutora Lígia, qualquer dúvida, eu sempre falo para os ouvintes, qualquer dúvida, a gente tem aqui os contatos da doutora Lígia, é só escrever para a gente, que a gente passa direitinho. Gostaria de agradecer mais uma vez sua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes, e muito obrigada pelas informações, um excelente fim de semana para a senhora. Eu que agradeço, bom dia, Adriana, e a todos. Bom dia.